Um, dois, um, dois, três, quatro Eu te encontrei E toda a pressa desapareceu Tô pensando em me abandonar Em você Esquecer de ir Ficar um pouco mais Ver a vida passar Fazer planos pro futuro Te ver amanhecendo Todo dia Até notar rugas em mim Até perceber que tempo foi Insuficiente pra te amar O quanto quis Eu te encontrei E já brotou em mim O infinito Já imaginei Os nossos filhos Mancando de colorir Veio a sensação De ter valido a pena esperar Todo esse tempo pra te achar Aqui E agora em mim O amor é feito de pedaços imperfeitos Que se encaixam na compreensão do abraço É feito de conversas repetidas Por anos a fim É feito de chegadas e partidas E aquele beijo saudoso Que preenche a vida É feito de saudade incontida É feito de carícias E as mãos que se apertam E se comunicam É feito de céu, de mar E de toda bênção divina O amor é feito de nós dois O amor é feito de nós dois O amor é feito de nós dois Eu e você O amor é feito de nós dois O amor é feito de nós